E o 14º salário INSS tem novidades, afinal, uma declaração do presidente Jair Messias Bolsonaro fala sobre o 14º salário. E eu quero trazer para vocês uma atualização aqui sobre tudo isso, sobre o que é que está acontecendo agora com o 14º salário do INSS. Essa declaração que eu vou mostrar aqui do presidente Jair Messias Bolsonaro, uma declaração muito polêmica do pré-candidato à presidência da república. Eu quero mostrar aqui para vocês uma verdadeira surpresa. E o que é que vai acontecer agora? Afinal, eu tenho recebido algumas perguntas, eu tenho novidade muito recente para você que está aí do outro lado saber sobre o 14º salário. Agora, as respostas vão sair hoje nesse vídeo aqui sobre essa declaração. Eu vou mostrar um documento oficial para vocês também nesse vídeo. E eu vou responder as perguntas aqui. 14º salário, quem tem direito? 14º salário, quando vai pagar? Essas são as perguntas que mais eu estou recebendo aqui. Quem sabe seja essa a sua pergunta, a resposta que você estava esperando. Eu quero trazer no vídeo de hoje. E além disso, 14º salário, qual a data de pagamento? Isso eu vou responder para você e no vídeo de hoje vou mostrar o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro fazendo uma declaração sobre esse mesmo benefício que está em questão. Mostrar também um vídeo sobre uma declaração que foi realmente polêmica de um pré-candidato à presidência da república e você vai entender todos os detalhes. Então acompanhe esse vídeo até o final porque você vai saber dos seus direitos e você não vai querer perder dinheiro por falta de informação. Esse vídeo começa agora. Mas e então, João? Você falou que tem novidades, tem o vídeo do próprio presidente. Eu vou mostrar tudo para vocês. Então venha acompanhando aqui e eu vou colocar para vocês esses detalhes na tela aqui. A primeira coisa que vocês vão ver aqui é sobre a última aprovação da CFT, da Comissão de Finanças e Tributação. Afinal, você sabe que como é um benefício do governo, tem que ser apresentado a fonte de recursos. Da onde vai vir o dinheiro para pagar você, que quer saber do 14º salário do INSS, que quer saber quem tem direito ao 14º salário e 14º qual a data de pagamento. Olha só, nessa folha vocês vão ver aí que é o relatório do Fábio Mitidieri, que foi o relator do 14º salário na última comissão. Diz assim, Aumento temporário das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, a CSLL para os setores dos bancos, combustíveis e energia. Então é uma das fontes de recursos para pagar o dinheiro do 14º salário. Agora, redirecionamento temporário dos recursos de dividendos arrecadados pela União dos Setores Bancários, combustíveis e energia para o custeio do abono. Então é dali que vem o dinheiro também. Só que agora nós tivemos um detalhe importante que eu preciso explicar para vocês. Porque isso foi fácil de entender, que o dinheiro do 14º é para vir da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, dos setores de combustíveis e energia. Essa última colocação aqui da revogação de isenções fiscais listadas no projeto de lei 3.213, é o que você que está do outro lado vai precisar entender agora, que eu quero trazer essa novidade para vocês. Foi uma emenda supressiva. Você precisa entender e daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo do presidente falando e do pré-candidato também, para você entender o que é que muda essa virada de jogo sobre o 14º salário. Então acompanha o vídeo. Olha só, Essa emenda supressiva que foi colocada agora em última instância foi colocada que o projeto 4367-2020 é louvável ao conceder auxílio aos que mais precisam em um momento de instabilidade econômica e aumento da inflação. Entretanto, ao revogar os mecanismos de desoneração de medicamentos, A lista positiva desencadeará uma reordenação da cadeia de saúde prejudicando o SUS, o Sistema Único de Saúde de Estados, Municípios e Consumidores Finais. Nessa emenda aqui, o deputado Júlio Delgado fez essa emenda supressiva em uma das fontes de recurso do 14º salário, que é a revogação de isenções fiscais listradas no projeto de lei 3.213. O que é que acontece agora? Que decisão o deputado federal Ricardo Silva tem na sua mão? E eu vou mostrar daqui a pouco o presidente Jair Mícius Bolsonaro falando sobre realmente o dinheiro para pagar o 14º salário e quem vai ter direito a tudo isso. Queria pedir para você agora, você que está assistindo, que eu já vou te revelar, o que muitas pessoas querem saber também, você que está aí do outro lado. Você acha que o Brasil tem condições, tem dinheiro para pagar o 14º salário? Qual a sua opinião? Coloca no comentário, você que está aí, eu vou revelar tudo isso, vou mostrar o vídeo do presidente falando, o vídeo que algumas pessoas viram, outras que não viram também, que precisam entender o que é que acontece agora, pois a decisão está na mão do deputado federal Ricardo Silva. Ele tem um relatório agora que ele está aprontando sobre o 14º salário e agora que vai vir a questão dos valores e quem tem direito que eu vou explicar para você. Olha só, eu quero dizer aqui, mandar um abraço para as pessoas que estão comentando aqui, que estão tendo a coragem e a ousadia de comentar. A Elza Maria que colocou tem e muito, a Neila Alves Coelho colocou tem sim e a Alzeny Albuquerque colocou assim, tem dinheiro de sobra. Então você já sabe, você está concordando comigo sobre o 14º salário. Tem dinheiro de sobra, tem condições de pagar, tem as fontes de recursos listadas para pagar tudo isso e se você gosta ou não, você sabe muito bem que os bancos têm muito dinheiro, o setor de energia, o setor de combustível está bilionário ganhando dinheiro e o aposentado e o pensionista, ou você aí que trabalhou a vida inteira e agora quer usufruir, quer pelo menos ser beneficiado com a sua aposentadoria. Aonde foi adiantado o 13º salário e aí chega no final de ano, você passa aí talvez uma miséria sem dinheiro para poder fazer uma ceia de Natal com a sua família, uma ceia digna. Só que agora o que acontece, essa virada de jogo que você precisa entender agora é que muitas pessoas não acreditavam, muitas pessoas falavam mal, inclusive muitas pessoas criticavam aqui o meu trabalho, o que eu respeito cada uma das opiniões de você que está aí do outro lado, você que tem aí a sua opinião formada, eu não vou colocar o dedo no bolo dos outros. Só que quando muita gente duvidava, que não ia aprovar em nenhuma das comissões e principalmente na CFT, só que agora na CCJ o Ricardo Silva tem já esse relatório praticamente pronto e vem aí, você que está do outro lado, eu vou ter direito a isso, quem é que vai ter direito, quem tem direito ao 14º salário? Presta bastante atenção. Dentro desse relatório beneficia quem? É o aposentado, o pensionista, quem recebe o auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Então são cinco grupos que têm direito. Coloca aqui no comentário qual o tipo do seu benefício. E se você acha justo esse pagamento. Coloca o tipo do seu benefício. E agora, João, como é que fica essa questão de valores e que vídeo é esse que você tem do próprio presidente falando desse benefício que eu já vou mostrar na sequência. E queria pedir para você que acha justo, que você que sabe que tem dinheiro, que você apertasse o botão do like, vamos ver quantas pessoas vão apertar o botão do like e acha justo, que acha digno e que acha que o Brasil tem dinheiro. Para isso eu quero ver se vai subir o botão do like nessa live de hoje. Porque eu tenho certeza que você está vendo as coisas serem mudadas, as coisas serem transformadas através de pessoas que lutam, através de pessoas que não desistem dos seus sonhos. São pessoas que triunfam, que sempre triunfarão, porque elas nunca desistem dos seus sonhos e sempre fazem as coisas acontecer. Isso está acontecendo diante dos seus olhos agora. E você já viu, você que já está vendo essa história de um humilde canal aqui no YouTube, com mais de um milhão de seguidores, mais de um milhão de pessoas que acreditaram em um trabalho. E muitas pessoas, inclusive nesse meio de tempo, atiraram pedras. Muitas pessoas diziam que a margem não ia aprovar, não tinha condições. Eu continuei batalhando junto com você. Décimo terceiro, só lá no comecinho do ano, antes de mais nada, fiz um estudo da economia, de como é que o aposentado estava, como é que você estava se sentindo na sua casa. Quais seriam os benefícios se você começou o ano negativado? Você que está aí, coloca aqui se você concorda com o que eu vou falar agora, só se você tem coragem, antes de eu mostrar o vídeo do próprio presidente falando. Você que está acompanhando o canal lá no comecinho do ano, como estava, como você se sentia lá no começo do ano com a margem negativada, onde você não conseguia fazer nenhum empréstimo consignado, que infelizmente é uma realidade que eu quero mudar e eu quero revelar que agora é o meu maior sonho. O meu maior sonho aqui no canal. Por quê? No começo do ano você não conseguia fazer o empréstimo consignado, você não conseguia fazer a renovação, você não conseguia fazer a portabilidade e você não tinha dinheiro no bolso, porque no final do ano não teve o décimo terceiro salário. Conta aqui como você estava no comecinho do ano, como é que você estava se sentindo. E o meu maior sonho para você que está assistindo esse vídeo, para você que tem a honra e a gratidão de estar nesse canal aqui como pessoas que nem você, o meu maior sonho é que você que está aí do outro lado, nunca mais precise tirar um empréstimo consignado para as suas necessidades básicas, como comida, como saúde, como muitas outras coisas, alimentação, coisas básicas, que você nunca mais precise tirar um empréstimo para isso. Que você tenha dignidade do seu salário, para que você seja realmente visto e ouvido pelo Congresso Nacional. Esse é o meu maior sonho. E eu sei que isso, aos poucos, está sendo conquistado, porque você merece o meu like aí do outro lado. E agora que a gente está nessa realização, nessa grande batalha do décimo quarto salário, e quanto mais pessoas eu tenho do meu lado, você que está aí do outro lado, por isso que é tão importante você estar aqui inscrito nesse canal, você estar aqui reunindo mais pessoas que nem você, que acreditam nos seus sonhos, que acreditam em um Brasil melhor, em um país que dignifica as pessoas que estão aí do outro lado, que já batalharam muito, que já pagaram tanto imposto, que já sofreram tanto na vida, que contribuíram para o nosso país, pois você foi o alicerce de uma construção. E você sabe o quanto é importante em uma construção, o início de tudo, a base. Isso é você que está aí do outro lado, aposentado, pensionista, ou quem sabe você seja um familiar de alguém. Eu quero aqui dar essa dignidade para você. E João, quem é o João aqui nesse canal, que faz tudo isso, que vai a Brasília junto com o Sandro, com o Milton, com o Felipe, com outras pessoas que querem fazer acontecer? Eu quero que você feche os seus ouvidos para outras pessoas aí que dizem que isso não pode acontecer. E eu não estou aqui, gente, dizendo e fazendo ilusões, dizendo que já é uma certeza. Eu nunca vou prometer para você a vitória. Mas o que eu sempre vou dizer para você, que através de grandes lutas, é que nós, unidos, juntos de coração, nós vamos ter resultados positivos. E a história já se provou isso. Eu não estou aqui para provar mais nada para ninguém. Eu só estou aqui para ficar de coração aberto, para ser um livro aberto para as pessoas que estão aqui do outro lado. Porque se fosse só simplesmente para emprestar dinheiro, fala com a João Financeira, vai emprestar o dinheiro para você. Então eu não queria ser só isso na vida dos aposentados e pensionistas. Então agora a gente está mudando as coisas. O 14º salário agora tem um novo destino, um novo rumo. Já vou estar, já estou avisando você agora. Vai mais um recado importante para você. Segura a onda aí. Já vou estar agora, nos próximos dias, já em Brasília, já. Porque agora vai acontecer uma comissão importantíssima, uma reunião lá da comissão do idoso, que vai discutir sobre o 14º salário. Vai estar lá o Ministério da Economia, talvez o Paulo Guedes, talvez um representante do Ministério da Economia, para falar sobre o 14º salário. Eu vou ter a honra e a oportunidade de representar você. Eu quero que você coloque aqui no comentário, você que está sempre acompanhando as nossas lives, você me aceita como seu representante lá no Congresso Nacional, nessa reunião, para falar em nome da pessoa idosa, para falar em nome do aposentado, do pensionista. Escreve aí, eu aceito. Eu quero ver se muitas pessoas vão aceitar que eu fale em seu nome, que eu mostre para as pessoas lá em Brasília, para o Congresso Nacional, o que é que você está passando. E humildemente eu quero dizer para você, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Quanto tempo você já fez tanta coisa e agora você só fica pagando conta, pagando conta, sobra pouco dinheiro, não consegue comprar, descansar do seu remédio e você precisa de uma melhoria na sua vida. Eu quero trazer para você uma verdadeira transformação na vida do aposentado, pensionista. Não só uma transformação financeira, o que é importante sim, mas principalmente o reconhecimento e de você fazer parte de algo que é muito maior do que todos nós juntos. É parte de uma nação, de uma das nações mais importantes de tudo, que conquistou esse Brasil e que vem conquistando. que agora através das redes sociais o aposentado, o pensionista, é visto e é lembrado. E quero agradecer para vocês que aceitam essa representação minha. Eu quero dizer para você que eu não vou ser político. O Brasil não precisa de um político. O Brasil precisa de pessoas que sejam lideradas, que precisam representadas e que o poder seja feito de uma democracia. Que as pessoas que têm necessidades, que é você que está aí do outro lado, seja muito bem representada. Então talvez hoje eu não tenha esse anseio de ser um deputado ou de ser um senador ou de quem sabe ser um presidente. Eu não tenha esse anseio. Mas eu quero mostrar para o Congresso Nacional o que é que você está passando. E eu sei sim. E eu sei que eu posso conquistar isso e na próxima semana você vai me ver lá em Brasília gritando, berrando em seu nome se for necessário. Mas você vai ver aos poucos essa mudança acontecendo. E eu queria você que está aí do outro lado, se você concorda que precisa dessa mudança antes de eu mostrar o vídeo do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, do vídeo do presidente que é do pré-candidato também à presidência da República, que você compartilhasse depois esse vídeo se você aceita tudo isso para ter uma representação. Não precisa ser político, não precisa ser senador hoje. Eu sei que aqui a gente tem poder junto se eu não quero ter o poder sozinho e eu não sou o dono da verdade. Mas eu sei que muita coisa boa eu posso fazer junto com você. Que você compartilhasse esse vídeo no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu grupo da família, quem sabe, para trazer mais pessoas para essa família maravilhosa que é a família da João Financeira TV. São pessoas que buscam conhecimento e algo assim, conhecimento não tem, nunca mais alguém vai tirar isso de você. É isso que eu quero proporcionar, esse sentimento, essa gratidão que eu quero proporcionar para você. Eu vou mostrar primeiro um vídeo aqui do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, depois eu vou mostrar um vídeo do próprio, do pré-candidato a presidência república do André Janones, do que ele falou do 14º salário, depois a gente já vai o que é que acontece agora também na próxima semana que eu quero revelar para você a questão de valores. Então acompanha o vídeo e vai apertando o botão do like quem é que está gostando de assistir uma live assim, um vídeo tão especial que nem esse. Primeiro eu quero mostrar o que o presidente Jair Messias Bolsonaro falou do 14º. Se você já viu ou ouviu, respeita que depois eu vou mostrar o vídeo do Janones, vamos ver a diferença entre eles, o que é que vai acontecer agora e sobre valores. Então olha o vídeo aí do presidente Jair Messias Bolsonaro, na sequência vai aparecer o do André Janones. Acompanha aí que eu vou voltar aqui para falar com você. Obrigado. Obrigado. o Brasil todo, governadores e prefeitos, repensaram com a economia. O nosso, com o portilho emergencial, ajudamos a não ter uma crise social enorme no Brasil. É no mundo todo. O Brasil vai ser o Brasil na situação do poder para a qualidade. O Brasil vai ser o Brasil. O Brasil vai ser 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 O deputado Ricardo Silva tem feito um excelente trabalho dentro da Câmara dos Deputados, defendendo bandeiras muito semelhantes às nossas, bandeiras de interesse popular, de interesse do povo brasileiro e, com a graça de Deus, o deputado Ricardo foi nomeado relator do projeto do 14º salário na CCJ. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com o deputado Ricardo e ele já está comprometido comigo. A gente vai fazer uma live essa semana, tratando sobre esse projeto e discutindo quais as maneiras mais rápidas, mais ágeis para que ele seja aprovado dentro da CCJ. Por isso que eu coloquei esse título aqui na live, porque eu preciso de vocês. Essa semana, a nossa prioridade é o projeto que prevê o pagamento de 14º salário para os aposentados e eu vou fazer, então, essa live com o deputado Ricardo Silva e eu vou contar demais com a mobilização de vocês, porque é através do compartilhamento de vocês, é através do engajamento de vocês que a gente tem alguma possibilidade de aprovar esse projeto e eu vou discutir com o deputado Ricardo, que é quem encabeça a relatoria desse projeto lá na CCJ, qual as melhores formas, as melhores maneiras para a gente garantir que esse relatório seja aprovado e que isso se torne lei para que todos os aposentados do nosso Brasil tenham direito também ao 14º salário, tá bom? Senta o dedo, compartilha essa live, bora mobilizar. Então, você ouviu muito bem agora. Então, presta a maior atenção agora, no momento, nesse vídeo aí, você viu o próprio presidente falando lá no início, algumas pessoas já viram, do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro falando sobre o 14º salário e disse que não teria como taxar bancos. Só que aí veio também o pré-candidato à presidência da República, o André Janones, e é bom que tem uma concorrência muito grande em cima desse benefício. E eu não estou aqui para falar mal do presidente, eu não estou aqui para falar mal do pré-candidato ou de outros pré-candidatos, o que eu estou aqui para dizer é que você que está aí do outro lado, para você que está aí, para você que se sinta amado, para você que se sinta muito bem aqui, representado nesse canal, o canal do aposentado, pensionista, família, João Financeira TV. Eu quero falar aqui a verdade para você do que acontece agora, eu quero falar do que vem pela frente agora do 14º salário e na questão dos valores. Então, presta bastante atenção. Eu nunca vou prometer para você a certeza que você vai receber algo do que você não pode receber depois. Então, o 14º salário agora, a gente vai ter uma reunião na Comissão do Idoso, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para falar sobre isso, para fazer ainda um alvoroço. E quero convidar os aposentados e pensionistas do Brasil inteiro que quiserem estar lá também, para participar dessa Comissão Especial do Idoso, que eu vou estar lá também falando junto com o Sandro, Felipe e o Milton. Nós vamos representar você sobre isso, falar sobre o 14º salário agora. Todos os deputados agora já sabem sobre o 14º salário, já sabem que nós estamos lá. E essa massa, essa nação que está aí do outro lado, que é você, eu quero ver parar. Eu quero ver o presidente Jair Messias Bolsonaro dizer que não dá para taxar banco para ajudar o aposentado, o pensionista, a pessoa idosa, que ajudou a pagar milhões, bilhões, trilhões de impostos nesse Brasil. Eu quero ver o que vai acontecer agora nessa semana, na questão de valores, que já está definido que é até dois salários mínimos. Se isso pode mudar agora, nessa última comissão agora não pode mais mudar valores. A não ser que o Senado Federal faça uma alteração nesse projeto aí. E você vai saber nos próximos capítulos aqui o que acontece. É uma novela o 14º salário? Pode ser que sim. Pode ser que ela tenha um final feliz, pode ser que ela não tenha. Mas o que eu quero fazer aqui é talvez tentar ser o diretor de tudo isso, junto com você, para que esse final seja o mais feliz possível para você e para a sua família, sem promessas, sem ilusões, trazendo a verdade aqui para você, para não trazer ansiedade para a sua casa, para a sua família. É isso que eu quero trazer nesse canal. A gente tem que lutar por além disso, margem social, suspensão dos consignados, margem para os servidores. Tem muita coisa boa que eu posso e quero tentar fazer junto com você. E você que diz que aceita, aqui eu estou muito feliz. Quero que você continue se sentindo amado, porque eu quero representar você aqui. Não quero simplesmente ser um canal que traz notícias. Eu quero trazer aqui a força que você tem dentro de você, que quem sabe você não sabia. Quero que Deus entre na sua casa, abençoe você. E além de tudo isso, além de você que está aqui no canal, eu vou deixar aqui um sorteio especial, porque você precisa de dinheiro, provavelmente, né? Então é um sorteio que eu quero fazer a doação aqui para milhares de aposentados e pensionistas, para você ganhar no sorteio, na live premiada aqui da João Financeira, que em breve eu vou fazer, desde R$250 até R$1.000, basta você clicar no link azulzinho do sorteio que está aqui da live premiada, você pode concorrer a prêmios aqui do canal da João Financeira. Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família, e eu tenho certeza que juntos de coração nós vamos vencer. Muito obrigado, você é muito especial para mim. Obrigado por estar aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilhe. e pode continuar assistindo os vídeos aqui que vão aparecer aqui em cima para continuar assistindo aqui no canal.